Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês os mamão, já tá... tem uns que já tá ficando maduro, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês e vou mostrar também os pintinhos que nasceram que vocês ainda não viram, tá bom? Então gente, espero que vocês gostem do vídeo, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então é isso gente, eu vou mostrar os outros mamão ali pra vocês, aí depois eu mostro esse daqui, tá bom? Então é isso gente, bora lá. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá os pés de mamão. Olha que tem esse daqui, esse aqui é mais compridinho. Esse daqui foi o primeiro, né, nasceram os mamãozinhos. Então tá maior, olha que bonitinho. Eles têm essas pintinhas aqui, gente, eu não sei o que que é. Deve ser alguma doença, eu não sei, não sei se é excesso de água também. Não sei, olha, ainda tem mais lá em cima. Aí esse daqui carregou bastante, ó, ainda tem mais lá em cima, olha. Agora, gente, olha aqui pra vocês verem esse daqui tanto que foi engraçado, ó. Só deu esse mamão aqui, ó, tá vendo? Mais redondo, igual o outro pé que eu mostrei pra vocês. E os outros é compridinho, olha. Não entendi nada. Ó, só tem ele, ó, assim, redondinho. Os outros é tudo compridinho, tá vendo, gente? E tem esse outro aqui, ó. Esse daqui tá bem feinho. Não sei se é porque tá bem mais perto do outro, não sei. O maracujá tá ali, ó. Esse daqui só deu esses aqui mais... Ele vai crescer ainda, vai desenvolver, mas tá mais feinho esse daqui, tadinho. Vai dar mais, ó, lá em cima. Eu tô aqui, assim, olhando assim e penso que eu plantei a sementinha. Fico lembrando quando eu joguei a sementinha, assim, nessas mangueirinhas aqui, ó, de gotejamento. Aí pensando, meu Deus, como é lindo, né, gente, as coisas de Deus. Porque você manda a sementinha, olha o tamanho do pé que já tá aí, já tá dando fruto. Isso é gratificante, gente, não tem preço a isso. Olha, mesmo que tá com essas pintinhas aqui, ó. Mas é muito bom a gente ver, né, as coisinhas que a gente plantou por sementinha. Já tá assim, ó, tudo bonito. Gente, aproveitando aqui pra vocês verem tanto que tá lindo, ó, o meu capim santo. Ele tá bem grande. Aí aqui é o pé de mamão que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Desse pé aqui, gente, já colheu dois mamãos já. E ele é bem docinho, gente, uma delícia. Aí tem mais dois aqui que já tá amadurecendo, ó. Esse daqui. E esse outro aqui, ó. Não sei se esse aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Tá meio amarelinho aqui, ó. E tem bastante ainda. Aqui tem mais, ó. Só que tá verde. Olha o tanto ainda que tem, gente, lá em cima, olha. É bem docinho, gente. É uma delícia esse daqui, ó. Bem docinho mesmo. Agora eu vou ali mostrar pra vocês os pintinhos, tá, gente? Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar também aqueles que eu já mostrei pra vocês, que já tá mais grandinho. E os que tá mais pequenininho, que nasceu agora há pouco tempo, tá bom? Então é isso, gente. Agora bora lá ver os pintinhos. Gente, os pintinhos mais novinhos que nasceram esses dias, eles estão aqui, ó. Minha esposa fez essa casinha aqui pra gente colocando os pintinhos quando nasce. Aí nasceu sete também, mas só que um morreu. Ai, grazinha, gente. Já tá com asinha, gente. Olha pra vocês verem. Aí aqui tem seis. E os outros que nasceram esses tempos agora é sete, porque lá não morreu nenhum, não. Graças a Deus. Vem cá. Olha aqui, bonitinho. Ui. Olha lá, asinha. Bonitinho. Estão correndo, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros mais grandinhos. Aqui é meu pré-asinho. Meu porquinho da Índia. Mas gosta de capim, gente? Você coloca a ração e não come a ração. Difícil de comer a ração, mas esses capim ali, ó, verdinho, ele ama. Olha aqui, tá bonitinho, já tá grandinho, já. Vem cá, vem. Olha lá que bonitinho comendo, gente. Mais gosta, gente, de capim, viu? Aqui, gente, esse aqui é aquele que eu mostrei pra vocês. Quando eles estavam, o tamanho daqueles lá que eu mostrei pra vocês. Estava pequenininho. Aí ele já fica aqui nesse cercadinho aqui, ó. Já fica separado, ó. Estão comendo milho moído. Tem água ali pra eles. Olha que bonitinho. Aí as galinhas... Tá de cá, mas as galinhas você já tá cansado de ver, né, gente? Então, gente, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom, gente? Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.